Minha diretoria, torcedor do Flusão, o Fluminense infelizmente perdeu para o River Plate ontem 2x0, num resultado absolutamente comum, um resultado que não deve deixar o torcedor do Fluminense nem um minuto preocupado com nada disso, o River Plate fez um bom jogo no Maracanã até o Fluminense fazer o primeiro gol, o jogo era muito disputado, a gente sabia que depois dessa goleada o River Plate entrar com a faca nos dentes lá, casa cheia, é um time muito grande e portanto não tem nenhum absurdo, por mais que o torcedor do Fluminense claro fique chateado, é aquele tipo de resultado que você sai e fala, perdi, perdi, segue a vida normal, porque o normal era isso acontecer, como o normal era o Fluminense ganhar no Maracanã, nós estamos falando de um time muito forte, muito tradicional, etc, então eu imaginava isso, até cheguei a falar em algumas lives aqui no pós-jogo de ida, eu falei, pô, o jogo não foi tão fácil quanto o placar mostrou e os caras tem um bom time, sabe jogar bola e eles vão encher o saco do Fluminense lá, tinha certeza que o River Plate não ia dar um mole ali, o Fluminense se ganhasse o jogo ia ser num contra-ataque, numa bola ali, é um jogo difícil e tal, o Fluminense está tendo um cansaço talvez um pouco inesperado para muita gente, mas também já tenho falado aqui há algum tempo que é normal que essa curva física se ajeite em algum momento, o Fluminense não pode seguir aquele pico que ele teve em maio até dezembro, não vai acontecer, e está certo o Fluminense se estiver dosando isso de alguma maneira. A saída da Copa do Brasil ajuda um pouco, porque não tem condição de jogar os três campeonatos nesse ritmo que o Fluminense, o Diniz, o time do Diniz, ele é exigido demais fisicamente pela questão da intensidade dentro de campo, então não dá para você esperar que o time do Diniz vai ficar dosando os jogos e ter um controle, um equilíbrio, controle físico do quanto ele se desgasta ou não, ele vai ao limite, e o limite três vezes na semana, duas vezes, não tem condição gente, não dá, não tem elenco para isso, você pede dois, três jogadores, não tem jogador na reserva para substituir, não tem dinheiro, não é culpa da diretoria do Fluminense, é o dinheiro, não tem dinheiro para montar já, esse time do Fluminense que foi montado, ele já foi montado com uma boa dose de competência e outra de sorte dos jogadores todos terem funcionado, evoluído e alguns não saído, podia ter até mais alguns jogadores aí, se não fosse a situação financeira, talvez o Fluminense não tivesse vendido alguns dos jogadores que ele vendeu nos últimos anos e pudesse ter um time ainda mais forte, mas a situação é essa, há muito tempo, então não tem segredo, outra coisa que eu quero registrar sobre o jogo é o seguinte, nós assistimos, e aqui não vai nenhum papo escroto de querer ofender, atacar o torcedor do Fluminense, longe disso, até porque é uma das torcedoras que mais na audiência não tem um A para falar, mas em jogos como esse aí, eu acho que o torcedor do Fluminense, especialmente o pessoal lá da organizada, da Bravo lá, tem que repensar algumas coisas, essa coisa de, eu sei que todo adolescente, quando a gente é moleque, a gente fica fazendo coisas que depois a gente não entende muito bem porquê, quando você tiver uns 35, 40, você vai olhar para trás, você não vai entender nada do que você estava fazendo, mas se puder ouvir o pessoal um pouco mais velho, nós temos cultura suficiente, nós temos música suficiente, instrumentos e formas de agir suficientes de acordo com a cultura brasileira para fazer uma festa numa arquibancada, eu nunca gostei, nunca concordei com as torcidas brasileiras imitando barras, e o cara, você quer imitar na ideia? Ah, eu vou ajudar, vou cantar o jogo inteiro, tá bom, foda-se. Agora, no gesto, no chapéuzinho, no sotaquezinho, no instrumento, como se a gente não tivesse instrumentos, como se a gente não tivesse uma maneira de bater, de fazer a nossa música e tal, eu já acho um pouco babaca, mas ser babaca ou não também é uma questão absolutamente pequena. Só que cara, de novo, e dessa vez em bom número, vocês foram para a Argentina, vocês estiveram lá, vocês viram como a polícia te trata, vocês viram os caras xingando os nossos pretos de macaco, na nossa cara, na frente de vocês. E aí, volta-se para cá e o que a gente faz? A gente vai lá e copia os caras, põe a camisa da Argentina, torce para a Argentina, imita a Argentina, defende o futebol e a cultura portém em Argentina, o cara... Quando chega lá, a gente já está desse jeito, quando chega aqui, a gente não faz nada disso com eles, absolutamente nada disso, o que eu também sou contra, tá? Porque eu sou absolutamente a favor de que você reaja às pessoas exatamente no tom que as pessoas agem com você. Eu não sou dessa galerinha do... Ah, dá a segunda face, o caralho... Não, releva, você dá o que você tem, isso é papo de merda, entendeu? O cara te deu um tapa na cara, tu devolve um tapa na cara. Você tomar um tapa na cara do sujeito, virar as costas e falar assim, não, não, não vou devolver porque ele é agressivo e eu não sou. Você é um otário, você não é boa pessoa, você é um otário. E a gente é otário no futebol. O futebol brasileiro, a gente é um bando de otário. Porque todo jogo que o Brasil vai jogar na Argentina é porrada, pedrada, a polícia é extremamente conivente com tudo isso, extremamente conivente. Já vivi vários episódios lá de ver a polícia rindo da gente, tomando pedrada, né? E quando chega aqui, tapete vermelho, hotel cinco estrelas, blindagem da polícia, chega no estado, não acontece porra nenhuma e tal. E a gente ainda vai lá e imita os caras. A gente se identifica com os caras. E a principal torcida no Brasil que tem essa identificação e tal, é a torcida do Fluminense. Meu Deus do céu, o que que precisa? Precisa tomar um tapa na cara deles, pessoalmente, cada um? Os caras tratam vocês do jeito que tratam. E aí chega aqui, nós vamos, porra, eu não tô pedindo pra mudar o conceito, tô só pedindo pra rever as coisas, porque você imagina um argentino que faz o que faz com você, que te trata da maneira que te trata. Assistindo na televisão e vendo um monte de brasileiro imitando uma cultura portê que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, especialmente com o Rio de Janeiro. Primeiro, se você falar assim pra mim, porra, Porto Alegre, puta merda, é uma cultura portenha generalizada ali, eles são mais ou menos feijão da mesma concha ali e tal, eles têm um hábito, um jeito de cantar, de tocar, tudo bem, tá dentro de um contexto cultural. Agora no Rio de Janeiro, primeiro, forçação de barra. Segundo, você tá dando pro inimigo uma demonstração de admiração, né? E eu não consigo entender se talvez quando o Fluminense jogar habitualmente as Libertadores, com protagonismo, como tá acontecendo nesse ano, o torcedor do Fluminense vai entender porque as outras torcidas não fazem isso. Por quê? Porque há uma rivalidade. Porque há uma relação de rivalidade e de extrema hostilidade por parte deles. Então, se você pegar um brasileiro, chegar lá na Argentina, ele pegar uma nota lá de dinheiro lá, jogar pra eles, menosprezar, falar assim, tá aqui, ó, vocês tão passando fome, vocês tão fodidos, nossa senhora, aqui no Brasil vai ser um inferno, vão acabar com a vida do sujeito, falar que ele é um escroto, que não sei o que. E tem uma torcida que não tô falando de um ou dois não, meu companheiro. Vocês que estavam lá, vocês sabem, não tô falando de um ou dois não. O argentino, de modo geral, culturalmente, ele é racista. Não são todos, mas muitos argentinos são racistas. É comportamento coletivo o racismo lá. E tá tudo bem pra vocês? A gente vai continuar, sabe, fazendo isso? Então assim, cara, esse tipo de coisa me incomoda, me machuca como homem, sabe, de olhar e falar, pô, quer dizer que eu vou lá, tomo três tapas na cara, volto aqui, faço um cafuné no cara? Que porra é essa, meu irmão? Então assim, não gostei. De novo, a torcida da Argentina foi racista com os brasileiros. Tem dezenas de vídeos na internet. Eu já recebi pelo menos uns dez aqui, de argentinos imitando macaco e tal. Na cara da polícia argentina, que não fez absolutamente nada, que não seja olhar e falar, tá, tá, tudo bem. Meu irmão, é institucional quase o negócio. E aí, chega aqui, nós vamos pegar os instrumentos, as bandeiras, o gestinho, com a mão, o chapéuzinho, vamos imitar os caras. Porra, desculpa, mas aí, sabe, fica um pouco complicado mesmo. Se quiser ganhar a Libertadores, ser campeão em cima dos caras, o caralho, pau na mesa, porra. Não dá pra ficar babando o ovo, pra quem está, tá que nem macaco, caralho. Então isso aí não tá certo, não. Entendeu? Chega dessa merda, porra. Toda, faz duzentos anos que isso é assim, cara. Porra, vocês não cansam, não, cara? Vocês não cansam de ser o gordinho, paga lancha, putinha da América? A puta, a frena no puteiro? Porra, pelo amor de Deus, cara. Vamos ser mais firme e tal. Porque tem coisa no futebol que você ganha fora de campo também, cara. Não é só assim, não. Tem pressão fora. Você acha que eles fazem tudo isso por quê? Se eles não fizeram nada disso, não tivessem ajuda de arbitragem, esquema de corrupção, caralho, a Argentina nunca tinha ganhado porra nenhuma. A Argentina tem espasmos de jogadores. Ela não tem um décimo do que nós temos da qualidade técnica. E eles têm torcida, pressão, ah, porque é catimbo, cara. Pô, tudo isso tá na soma cultural dos caras porque deu resultado. Isso tá resultado contra a gente. E a gente vai continuar achando isso normal? Vamos continuar achando normal e fazendo diferente? Ou seja, eles fazem tudo isso com a gente, chega aqui, a gente faz bonitinho, a gente enaltece os caras? Porra, pera aí, meu rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto